E isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Soares e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, para quem é um conhecedor do meu conteúdo, já sabe qual vai ser o tema de hoje, né? Por conta aí do pseudônimo que eu usei aqui. Bom, o assunto hoje é vida fora da Terra, porque a NASA, que agora está envolvida em investigações sobre objetos voadores identificados, deixou de contar uma história aí, né? Deixou uma história aí meio nebulosa, envolvendo aí a participação dela nesse tipo de investigação. Então é sobre isso que eu vou comentar hoje. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever, que vocês ficarão bem informados e eu, eternamente grato. Está aí uma boa moeda de troca. Então vamos lá, sem mais delongas, comentar essa matéria, que como sempre, vai estar aqui embaixo na descrição para a conferência de Vós-me-ser. Então vamos lá. O título é A investigação de OVNIs da NASA esconde uma história não contada? Meu Deus, o que será? A nova investigação de OVNIs da NASA surpreendeu muitas pessoas, já que a Organização Espacial nunca deu nenhuma informação sobre avistamentos de OVNIs. Ela sempre se esquivou de dar informações sobre isso. A última informação que eles deram é que a Agência Espacial planeja aplicar uma perspectiva científica na busca de todos os fenômenos aéreos não identificados. Como eu disse recentemente, até o pessoal ficou Poxa, como assim um piloto de caça não mancha de física? Gente, o que eu quis dizer é que um piloto de caça, ele sim, ele mancha de física, mas até o ponto que ele precisa para pilotar um caça. Ele não é um doutor em física. Vocês entenderam? Ele não é um cara que dedicou a vida a estudar física. É um cara que tem conhecimento de física para pilotar um caça. Mas isso não faz dele um doutor em física, uma pessoa que tem um título de físico. Vocês entenderam? Então foi isso que eu quis dizer. E essa afirmação nem é minha. Foi o que os militares alegaram quando eles tentaram criar... Não, propuseram, na verdade, criar um escritório para discutir esses assuntos. Foi a desculpa que eles deram, foi o pretexto que eles deram ali para a criação desse escritório. Porque um militar não é um cientista. Vocês entenderam? Aí o pessoal ficou me xingando, tipo, como assim que ele não manja de física? Sim, ele manja, eu sei. Mas só o tanto o suficiente para ele pilotar um caça. Bom, então vamos falar aqui do Projeto Galileu e sua relação com a NASA, que ficou oculta aí nessas afirmações recentes da agência espacial americana. O Projeto Galileu, fundado pelo cientista Avi Loeb, figurinha carimbada aqui no canal, né? Sempre comento dele. Em colaboração com o doutor Frank Laukien, é baseado em doações privadas para fundos de pesquisa da Universidade de Harvard. Mas a origem desse projeto, aparentemente, nasceu de um desprezo que a NASA teria feito ao físico teórico israelense Avi Loeb. Olha só, hein? A treta. Tanta treta que o Avi está até com um pedaço de ferro na mão para bater nos dirigentes da NASA. Segundo o próprio Avi Loeb, ele entrou em contato com a NASA para contribuir com o projeto que eles anunciaram no estudo independente de OVNIs. Mas é mais de uma perspectiva científica. Então eles entraram em contato com a NASA para falar, ó, a gente está fazendo uma pesquisa aqui sobre OVNI, só que com uma visão científica da coisa, né? Tirando todas aquelas maluquices sem fundamento. Não, ele estava propondo ali trazer, levar a discussão para o método científico. Basicamente isso. Aparentemente, a resposta que ele recebeu da NASA foi de que ele enviasse as informações e assim ele o fez. Mas depois disso, não recebeu mais nenhuma resposta da Agência Espacial Americana. Segundo o criador do Projeto Galileu, ele obteve uma resposta à interação que ele teve com a NASA por meio de uma conferência que eles deram. Olha só, qual foi a resposta que ele recebeu? E aqui ele está fazendo as contas de quantos dinamites ele precisa para explodir a NASA. No referido comunicado da imprensa, a Organização Espacial Norte-Americana falou sobre um novo estudo independente de OVNIs. O referido estudo seria baseado na identificação dos dados disponíveis, procurando a melhor forma de coletar dados no futuro e como eles usariam essas informações para alcançar no entendimento científico sobre o que são esses objetos voadores não identificados. Aí o Aviloéb aqui indica que várias declarações feitas pela NASA nessa referida coletiva, coletiva de imprensa, estão relacionadas a um livro de sua autoria que está relacionado ao assunto. O Aviloéb, ele escreveu um livro sobre vida fora da Terra, até que onde ele cita aquele Omomua, que é aquele objeto interestelar que entrou aqui no Sistema Solar e foi embora e que causou um alvoroço na comunidade científica porque as pessoas ficaram achando estranho a velocidade que ele andava, e uma das coisas que se sugeriu que ele fosse, fosse uma sonda alienígena, talvez desativada. Foi uma coisa que o Aviloéb propôs para explicar aquele objeto, enquanto outras pessoas, a maioria das pessoas, acharam mais evidência de que aquilo fosse, na verdade, um cometa. Então ele comenta sobre essas coisas no livro, entre outras. Bom, embora ele mesmo faça esse tipo de comentários, ele indica que no final todos ganham, já que o Projeto Galileu pode se beneficiar das declarações da NASA, pois seria levado muito mais a sério. Então o que acontece? O Aviloéb é um cara que... Até eu já falei mal dele aqui, numa época que tinha um certo preconceito sobre o assunto. E, gente, convenhamos, é fácil ter preconceito desse assunto porque existe muita lorota, muita lorota. Aqui no Brasil mesmo tem um ET aí, né, que ficou muito famoso nas redes sociais, que virou motivo de piada. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Tem muita coisa, assim, que acaba desacreditando qualquer tipo de relato sobre esse tipo de coisa, né, qualquer afirmação sobre esse tipo de coisa. Então eu era uma pessoa com a cabeça bem mais fechada. Mas depois, até lendo trabalhos e as opiniões do Aviloéb, entre outros que têm uma mente mais aberta, eu acabei mudando um pouco a minha opinião sobre isso. E o Aviloéb é um cara que quer passar as evidências, as observações, né, os relatos, pelo método científico, que é a maneira correta de se fazer. Só que o cara sempre foi motivo de piada, né. Inclusive, desde que o Vosfala, reconhecendo aqui, mas hoje eu me arrependo de ter feito piadas com o coitado do Aviloéb. Onde que eu estava aqui? Então, né, ele dizendo aqui que legal da NASA comentar sobre essas coisas, porque o próprio projeto Galileu seria levado mais a sério. O que lhe parece extremamente importante é que a verdade seja dita, de onde quer que venha a informação e que seja confiável. Da mesma forma, ele estabelece que as vantagens do projeto Galileu, de não ter nenhuma relação com nenhuma entidade governamental, é o que permite receber fundos de qualquer natureza, e assim pode continuar suas pesquisas. Aqui na tela tem um gif que mostra aquele objeto que tem formado de... Qual é o nome daquelas pastilhas? Esqueci. Tic-tac, né, o OVNI Tic-Tac. E ele mostra aqui como é que é o tipo de movimento que os militares relatam que ele tem. Que ele voa linha reta, para no ar, sobe e para em uma velocidade absurda. E é muito estranho, né, a gente não conhece nenhum objeto que faça isso. E tem relatos que falam que esse objeto mergulha no mar e vai embora, né. Então, é umas coisas que precisam ser investigadas. Então, prosseguindo aqui com a matéria. E ele afirma ainda que não teria problemas em contribuir para os estudos da NASA, porque eles compartilham do mesmo objetivo que é estudar os OVNIs a partir de uma abordagem científica. Então é isso, né, essa treta toda que está se levantando aí da história não contada pela NASA, que tipo, ela usou alguns parágrafos, algumas opiniões que estão presentes no livro do AVI, esse cara que já está armado com um pedaço de ferro para reivindicar os direitos. Não, tô brincando aqui, nem sei porque que ele tá com esse ferro na mão. Mas enfim, pra matar o ENT, talvez. Mas enfim, né, eles usaram, né, eles desprezaram o cara, nem responderam quando ele enviou os materiais lá envolvendo a pesquisa dele. Cagaram e andaram pro cara. E agora faz aí uma afirmação de que vão investigar e usam trechos do livro do cara. Ele foi até bonzinho, né, falando, pô, eu fico feliz, eu ficaria a pé da vida. Pô, os caras me ignoraram, pisaram em mim e depois pegam aí o meu trabalho e falam como se fossem deles. Pois bem, então tá aí, quando tiver mais informações sobre essas ambas investigações, tanto do AVI quanto da NASA, eu trago pra vocês, né. Pra não perder nenhuma atualização desse assunto, já sabe, você clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever no canal. E outro assunto bizarro que eu abordei recentemente, muita gente se confundiu quando viu essa tubineia no canal ontem, né, que parece uma coisa, mas não é, tudo é o que parece. Isso aí é um dedo, galera, um dedo robótico que foi feito no Japão, se eu não me engano. É, foi no Japão. E ele tem pele viva. Sabe no Terminator, que é um robô, um esqueleto de metal, revestido por pele viva? Basicamente isso daí. É um robô que tem uma pele que se regenera, na verdade, e que é feita a partir de células humanas. Olha só que bizarro. E muitas pessoas começaram a pensar coisas maliciosas sobre esse objeto. Mas não, ele é um objeto para coçar as costas, um dedo para coçar com pele de verdade. Bom, não é esse o intuito da pesquisa, mas comentei, é bem interessante, muito legal, e para assistir o vídeo é só clicar nele que está na tela de vocês neste exato momento. Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço. Ah, não esqueceu de falar da minha loja. Tem uma loja lá na Chico Rei com vários objetos, camisetas como essa aqui, que mostra o caso do Elon Musk indo para a Casa do Chapéu. E são camisetas que abordam os temas, que estampam, as estampas delas abordam os temas que eu trago aqui no canal. E para comprar camisetas, cabinecas, postos, é só clicar em uma aba fixa que tem aqui abaixo, que tem todos os produtos relacionados ao meu trabalho. Então agora sim, vou indo, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, um grande abraço. E hasta.